Daqui para frente, nosso trabalho continua em São Paulo, pelas mãos experientes e competentes de Rodrigo Garcia, que a partir do próximo dia 2 será governador do Estado de São Paulo e será reeleito governador do Estado de São Paulo. Eu quero estar ao lado de vocês a partir do próximo dia 2, para mostrar que é possível sim ter uma nova alternativa para o Brasil, uma alternativa de paz, de trabalho, de dedicação, de humildade e de integração de todo o Brasil. E fazer isso com determinação, longe da ideologia, distante do populismo e absolutamente condenando a corrupção e o maltrato do dinheiro. É hora de criar uma frente ampla e um time poderoso pelo Brasil e pelos brasileiros. Construir, sim, a melhor via, a melhor via para o nosso país. E a melhor via é a via da união, da serenidade, do bom senso, da compreensão e da liberdade. Pesquisas mostram, revelam e acentuam que nem Bolsonaro, nem Lula têm a confiança da maioria dos brasileiros. Nós estamos numa disputa de rejeitados. A desaprovação de um e de outro é o que alimenta o voto de um contra o outro e não o voto a favor. Agora é hora do voto ser a favor do Brasil. A pressão dessas forças de extremistas, Ricardo Nunes, tem tornado difícil a construção do consenso, Milton Leite. O consenso em prol de uma aliança nacional, Bruno Araújo, contra os erros do petismo e do bolsonarismo. Vamos, sim, defender a democracia, a liberdade e o futuro do Brasil. Obrigado, São Paulo. Obrigado pela oportunidade de ter sido governador deste Estado tão importante para a minha vida e a vida do nosso país. Obrigado à minha equipe, aos prefeitos, prefeitas, servidores, à minha família, especialmente aos brasileiros e brasileiras que vivem no maior Estado do país. Obrigado a todos vocês.